História que eu vou contar pra vocês, uau, 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 um verdadeiro encontro de gerações, eu diria um encontro de milhões, foi entre a cantora diva, poderosa, lacrativa, Alcione e o DJ Pedro Sampaio, olha aí os dois, como é que vai ser essa mistura, olha aí o Pedro, vai! Mariero hoje tá babado, os dois artistas estão ensaiando para uma apresentação e um grande prêmio de música, mas minha gente, as caras e bocas que a Sione faz durante esse ensaio, me deixou um pouco confuso, se ela está gostando ou ela não está gostando da transformação da música dela, vamos ver juntas, as caras e bocas, né? Cala, desce! Eu vou fazer. Junto com o meu samba, olha que pão, me entrega quem merece usar. Vira, olha a cara dela, ele mostrando que ele mudou tudo, né? A forma da música, nem a melodia, né? Mudou lá, é melodia, mudou a melodia, mudou tudo. E ela não estava muito satisfeita não, viu? Mas no final, só a voz dela, já, você pode mudar o que for. Olha que voz, olha. Eu amo, gente. Nessa hora aí, o DJ estava mostrando a ela uma versão remissada, né? Da música, não, deixou o samba morrer. Mas pra ela, estava quase morrendo o samba. Um dos maiores sucessos da vida dela. O público, claro, não perdeu a oportunidade de comentar as caras e as bocas de Alcione. Durante esse ensaio, a gente separou aqui alguns trechos, olha. Nesse momento, a Alcione percebeu que o samba realmente morreu. Olha aí, olha. O povo, porque a cara dela era babado. Pedro Sampaio acabou de matar o samba que a Alcione lutou para não deixar morrer. Ah! Ai! Olha, essa internet é babado, confusão. Olha isso daí, calma, calma. A Alcione quebrando o mix do Pedro Sampaio depois de ter matado o samba na cara dele. Olha aí, olha. É babado. Cada um cria uma situação. Eu vou lhe dizer, viu? Eu vou lhe dizer. A cara dela, vocês viram ali, minha gente? Ela não estava muito satisfeita, não. Mas ela não quis ser deselegante. Mas olha, ele mudou a cara dela. Ah! Ai! Porque tem jeito que não gosta, não, viu? Que... Olha, olha. É... Legal. Legal. É, gostei. Mas não sei se ela gostou, não. Agora, a empolgação... Pedro até percebeu, olha. Olhando pra ela, o Pedro Sampaio olhou pra ela. Eita, fiz alguma coisa que ela não gostou. Ô, Pedro, vai cantar com a Anitta. É melhor.